20 horas, 30 minutos para tudo. Você tá com medo aí em casa? Hoje é sexta-feira 13 e chegou a hora do terror no ar. Terror aqui na TV. Iris Stefanella encarna a maldição deste dia e ataca as celebridades. Hoje é sexta-feira 13. Uma data que pra muitos traz más lembranças. Más recordações. Azar. Maldições. Mas se pra muita gente essa história de sexta-feira 13, maldições, tudo isso traz muitas coisas ruins, aqui pro TV Fama a gente vai fazer uma brincadeira com os artistas aqui da casa. Bom, então eu vou explicar pra vocês o que vai acontecer nessa brincadeira. Eu vou encontrar com os apresentadores aqui da casa. Vou chegar pra eles, vou perguntar sobre sexta-feira 13, se eles têm medo de alguma coisa, maldições, essas coisas. E durante a nossa suposta entrevista, ela vai chegar. Iris Stefanella estará fantasiada, ou melhor, caracterizada como a personagem do filme O Exorcista. Ai, que horror, meu Deus, sério? Sério, você vai estar caracterizado, você vai dar um susto nos nossos apresentadores aqui. Tem uma foto aí pra eu ver, isso não pega não, né? Deus me livre. Não pega, vamos mostrar. Como será que eles vão reagir, se tá com medo que aconteça alguma coisa, que alguém se assuste e te empurre, sei lá, qualquer coisa? Ai, será? Eu já tenho medo de sexta-feira 13. Ainda eu vou ser um monstro, que horror! A cara dela, de choque. Chocou? Chocou? Esses dentes amarelos aí, todo preto. Marcelo, qual que é o truque aí, o que vai ter que fazer pra deixar a Iris daquele jeito ali? Foi possuído, né? Então, a menina, a atriz, ela se machucava, né? Vai machucar a Iris também. Vamos fazer esses machucados aí. E você vai acompanhar toda essa transformação aqui no TV Fama. Manda bala. Bom, a Iris já tá pronta e agora a gente vai começar a caçar aqui os apresentadores, os artistas aqui. Bom, hoje é sexta-feira 13, eu queria fazer uma enquete com vocês, saber se vocês curtem filmes de terror, esse tipo de coisa. Eu não assisto de jeito nenhum, esse filme de... morro de medo. Eu tenho pavor de sexta-feira 13. Eu não acredito mais que existe, existe. Pânico, pavor, eu fico tensa. Tem medo, assim, de assombração, por exemplo, desse tipo de coisa? Tem, claro, quem não tem medo. Tem medo de ver filmes de terror em casa, por exemplo? Medo não tem, mas que eu fico, eu fico. Eu não assisto esse filme de espírito, essas coisas. Ih, não durmo de noite. Guilherme e Santiago estão tirando foto ali com os fãs. Enquanto isso, a Iris já vai se esconder aqui. Vai, 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 se esconde, a Iris. E aí, tudo bem? Bom, rapaz. Prazer, Rafael, TV Fama, tudo certo? Eu queria saber como é que funciona, assim, pra vocês, essa coisa de superstição. Vocês têm medo disso, então? Ah, tem medo. Falou. Não dá, né? Então, é... O que é isso, rapaz? O que é isso aí, velho? Assista um filme de espírito. Filme, por exemplo, tipo Exorcista, aqueles filmes... Até hoje eu não assisto filmes de terror. Eu não gosto, aqueles Jason, Freddy... Eu tinha pavor, pavor. Não gosto de máscara, não gosto de... Aqueles de susto, então? Pelo amor de Deus, não gosto, tenho medo. Não. Ai! 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 Jesus! Olha a memória. O que você faria, por exemplo, se você tá em casa sozinha, no escuro? Se tem uma assombração, como é que funciona? Agua! 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 Que que eu sou! Volta, que eu te pego! Eu vou enforcar todas as gostosonas do Brasil! Tá tremendo? Que isso? Que íris? Olha isso, fizeram um ovo aqui em mim. Entortaram a minha boca, olha isso! Existe suspense, filme de morto, assassinato, tudo bem. Agora, filme de espírito, essas coisas assim... Caraca, bicho, é isso. O que é que é de Big Brothers? Big Brothers sofre, meu filho. Agora, então, estamos encerrando esta matéria do dia 13, sexta-feira 13. Então, é... human! Não, não, não! Não, não, não!